Tuna, querida, feliz aniversário, que o seu novo ano de vida seja maravilhoso, com muito amor, muita saúde e muita arte. Que você continue por muitos e muitos anos inspirando as pessoas da mesma maneira que me inspira. Eu sou muito sua fã. E pra comemorar o seu aniversário, eu trouxe um soneto do nosso querido Bardo, que fala sobre algo que a gente sempre lembra no nosso aniversário, não tem como. Que é o tempo. Espero que você goste. Like as the waves make towards the pebble's shore, so do our minutes hasten to the end. Each changing place with that which goes before, in sequental all forwards do content. Nativity, once in the man of light, crawls to maturity, wherewith being crowd crocad eclipses against his glorified, And time that gave, doth now his gift confound. Time, doth transfix the flourish set on youth, And delves the perils in beauty's brow, Feeds on the rarities of nature's truth, And nothing stands but for his sight to moan. And yet, to time in hope, my verse shall send, Praising thy worth, Despite his cruel hand. Beijo, querida, feliz aniversário, beijo Daniel, beijo Valéria, Amei essa ideia de vocês.